Oi galera, eu sou a Fernanda, bacana aqui de casa, também tem a Valentina, a Valentina tá dormindo, eu sou a Fernanda mais linda, mais topa, mais de tudo de tudo, eu sou a mais velha, calda aqui né, a Valentina não sabe nem falar, só sabe dormir. Outra coisa, é, mamãe, eu quero que você mude, eu quero a você, ai Carly, já tá passando ai Carly, meu Deus né, eu sei, mas eu quero ai Carly, outro episódio, já Carly tá muito ruim, não, não tem como mudar não, agora. Gente, hoje eu vou mostrar a rotina da noite das meninas, das minhas duas bagainhas, que é a Fernanda e a Valentina, a Valentina tá no berço dormindo, e ela tá aqui assistindo TV, porque a Valentina só sabe, só sabe dormir. Pois é, lá na escola, eu fico fazendo todos os deveres, ela fica só no berçalho, nunca vi alguma coisa assim, eu fico lá trabalhando, me forçando, mas ai ela só fica lá no berçalho dormindo, eu hein. Meu Deus, que raiva que dá. Tá, fica aqui assistindo que eu vou ver lá a sua irmã, tá? Tá, ela não tem outra opção mesmo. Bom gente, a Valentina tá aqui dormindo, é, no berço, ali é o lugar da Fernanda, e já são 8 horas da noite, já vou pegar ela pra fazer ela dormir, porque senão ela não dorme hoje. Valentina, eu vou desligar, ou, Fernanda, eu vou desligar a luz, viu? Ai, 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 eu não vou dormir mesmo, vai sim, deita aqui. Se a mamãe acha que eu vou dormir, ela tá muito enganada. É melhor você dormir, senão eu coloco você sozinha, ainda sozinha no berço. Ai, meu Deus, tá bom. Depois de tanto ela se debater, ela acabou dormindo, finalmente. Já são 10 horas da noite, eu consegui fazer ela dormir. Ela meio que fechou o olho. Vamos ver se ela não acorda à noite pra adentrar a Valentina. Eu vou colocá-la no berço. E é isso, gente, se ela aprontar, vai tá tudo gravado aqui. Bom, a gente tá aqui as duas dormindo. E é isso. Eu vou é dormir. O que? Hã? A Valentina, como sempre, dormindo. Já sei. Vou tentar. O berço é muito grande, então vou tentar curar a Valentina. Vamos ver. Vou cutucar ela pra ver se... Valentina, Valentina. Valentina. Acorda, Valentina. Não, assim não vai dar como ela acordar. Valentina. Valentina. Não, Valentina. Pronto. Acorda, eu vou tá ferrada mesmo. Vou fingir que tá dormindo. É o único jeito. Que foi, Valentina? Com certeza essa daí mexeu com você, né? Ô, meu amorzinho. Já voltou a dormir, então... Pra você dormir, viu? Bom, galera. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Se vocês quiserem... A rotina da manhã, inscrevam aqui, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.